A Semana Cultural Acadêmica da Unimater em Pato Branco já está no calendário oficial há 13 anos. A mostra é uma oportunidade para fotógrafos e artesãos locais mostrarem sua arte para a comunidade acadêmica de Pato Branco. Destaca a coordenadora da mostra, professora Estela Maris de Lara. Ela é uma semana que foi criada como uma forma de oportunizar um espaço para que acadêmicos, colaboradores, professores e até a comunidade externa possam apresentar os seus talentos. Então nós temos, por exemplo, nessa edição aqui a exposição do Núcleo de Eventos com a exposição de fotografias. Temos aqui 13 fotógrafos participando. Temos o artesanato brasileiro aqui com a arte e a arte Brasil. Temos a exposição de alunos com telas, com desenhos. Então é o que? É um espaço para oportunizar que as pessoas possam apresentar os seus talentos. A Mostra Cultural Acadêmica Unimater encerra nesta sexta-feira e pode ser visitada pela comunidade acadêmica e também aberta ao público em geral.